Começa amanhã, dia 1º de novembro, a segunda etapa anual de vacinação contra a febre e aftose em Minas Gerais. Bovinos e bubalinos de todas as idades devem ser imunizados. O IMA, Instituto Mineiro de Agropecuária, é o responsável pelo gerenciamento e fiscalização da campanha junto aos pecuaristas. A expectativa é de que sejam imunizados mais de 25 milhões de animais para preservar a sanidade dos rebanhos. A campanha vai até o dia 30 de novembro, todo mês de novembro, bovinos e bubalinos sendo imunizados em Minas Gerais. Está aí.